Fala galera Hoje eu tô trazendo pra vocês Os amigos sócios, certo? E olha só, eu vou formar o meu time Vou formar um time aqui Vou comprar um Su... não Suar Suar Eu vou criar um jogador específico Pra um timeiro Vou ajudar aí aqui Tirei melhor Rua Boobo Boa 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 E aí Quero Ah Boa 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 E vai lá do Tóquio, olhou o gol e pegou a caixa. Gol. É dele, o jogador. Silas. Olha quem fez, hein? Quem diria. E foi voleio. Vai lá. Silas, opa, olha o gol, olha o toque e caixa. Caixa, Ribeiro. Gol. Rolaço. Galera, o jogador é muito bom. Eu tô trazendo um pin. Se vocês fizeram o drive 16 ou 17, só deixa... Põe o toquinho e vai Cristiano Ronaldo no gol, caixa. Gol. Cristiano Ronaldo. Gol. Opa! Opa! O que é isso? Tocou, meu Deus, o que é isso? Cinto! Boa, ele toquiu. Vai, 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 vai. Opa, passou. Tira, passou, passou, passou. Entra, entra, entra. Entra! Tira! O jogador do Levante tirou e jogou fora do nosso time. O que é isso? Olha lá, olha o chute, olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Olha o gol. E olha o chute, passou. Caixa, torpedo, Neymar. Gol! Colasou! Colasou! E foi no canto, era isso. Desse gol que eu tava querendo. Se deixar passar com ele é rede, filho. No canto. Mais foi. Olha, olha o que precisa. Ui! Nossa! Opa! Então, galera, o vídeo é isso, tá? O vídeo é isso, tá? Então, eu tô gravando. Meu Deus! Fala! Então, galera, eu tô jogando aqui. Tá? Então, a partida vai ser só essa mesmo. Hoje, eu tô com minha colega aqui, a Jovena. Oi, galera! E a... Nossa! Eu tô gravando o vídeo aqui. E se inscreve no canal dela, galera, também. Jovana Vitória dos Santos Britos. É o nome do canal dela, certo? Vocês vão achar aí. Gente, e... Não tem muitos vídeos, porque... Eu não tô postando muito, sabe? Porque tá tendo muita escola. E tava tendo prova. Aí não deu muito pra me postar. E também tem o meu Instagram. É. A Jovana Vitória. É. É. É, Jovana Vitória, viu, gente? Do Santos. É. Jovana Vitória do Santos. E esse joguinho aí, que ele tá mostrando aí, é muito legal. Eu já baixei ele. Então, galera, o vídeo vai ser isso. Tá? Quando eu tiver organizado o time melhor, eu trago pra vocês. Tô. 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 Tô.